Vitor Irajá, a ideia é que pontos levantados por esse grupo sejam encaminhados ao Congresso Nacional, é isso para discussão? Pode ser um dos caminhos, até porque o governo fala ali em tentar encontrar soluções do ponto de vista regulatório. Então não necessariamente o caminho seja apenas o Congresso Nacional, pode haver algum tipo de discussão embasada por meio das agências reguladoras, por exemplo, ou por ações que não precisam de uma chancela do legislativo como um decreto presidencial a partir, por exemplo, de alguma sugestão apontada por um desses ministérios. Para a gente destacar aqui, esse plano, como você disse, precisa ser entregue até 60 dias. A equipe que vai coordenar esse plano de ação vai envolver representantes dos ministérios do Esporte, Fazenda, Saúde e da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Portanto, a partir dessa consolidação, eles têm até 60 dias para apresentar um plano de trabalho e aí sim define-se, portanto, qual vai ser o andamento dessa... como vão ser apresentadas e instituídas, implementadas essas políticas públicas. Mas vale a gente destacar, Leandro, que tem um artigo recente da revista científica Lancet que mostra que 46,2% dos adultos do mundo e 17,9% dos adolescentes fizeram alguma aposta no ano passado. E nessas 450 milhões de pessoas que foram levantadas, 80 milhões de pessoas apresentaram algum tipo de distúrbio correlato ao ato de jogar. De acordo com essa pesquisa, portanto, 15,8% dos adultos e 26,4% dos adolescentes apresentaram algum tipo de distúrbio relacionado à compulsão do jogo. A gente percebe que há uma preocupação do ponto de vista institucional que passa não só pelo Ministério da Saúde, mas também pelo Ministério da Fazenda. Já houve manifestação do próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em relação a uma preocupação da instituição em torno do aumento da inadimplência por causa exatamente do endividamento do brasileiro com as Betes. A própria ministra Anísia Trindade da Saúde já comparou isso oficialmente, por meio de ofício, o vício nas Betes com o vício, por exemplo, em álcool e drogas. Portanto, há uma série de preocupações por parte das instituições e uma tentativa de fazer algum tipo de ação efetiva contra o abuso. Exatamente porque, como se trata de algo que tem um potencial de ser viciante, o governo precisa trabalhar exatamente com estratégias do ponto de vista de política pública e voltando de comunicação para alertar exatamente os riscos de se jogar nessas plataformas, Leandro.